Fala Gamers, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala com vocês é o Panda, tô aqui de volta com Life is Strange, exatamente aqui na tela de pausa do jogo, porque agora o bicho vai pegar. Vamos despausar o jogo aqui, ó. E agora a gente... Tá. A gente tem que sair fora, né? É isso mesmo? Você está me fechando? Nossa, velho. A gente tá ferrado. Ah, tá de brincadeira. Eu poderia usar meu poder, ou só buscar um lugar de esconder, ou ambos. Onde estão eles? Olá? No banheiro? Espera aí. Ai, tô preso. Onde estão eles? Olá? Olá? Oi, tá aqui. Ah, e agora? Eu não sei onde me esconder, velho. Mano, eu não sei onde eu vou me esconder, mano. Olá? Eu vou ser pego. Eu vou ser pego. Quer ver? Deixa ele ir pra cá que eu vou pra lá. Eu ouvi algo aqui. Quem está aqui? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um... Eu tenho um... Ai! Ai! Volta! Volta! Mano, eu não sei pra onde que eu tenho que ir, velho. Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Se eu ficar aqui dentro, ele vem pra cá? Ou não? Porque aqui tá bem escuro, né, mano? Mesmo se ele jogar lanterna... Eu não acredito que ele vai passar e olhar cada banheiro, tá ligado? Vamos tentar, mano. Olá? Alguém? Alguém ali? Claro? Claro que tem alguém aqui. Pode continuar perguntando aí, ô. Eu melhor não tentar qualquer pranks de Halloween depois de hoje. Estou sério. Eu ouvi algo aqui. Quem está aqui? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um flashlight e um estic. E aí? Beleza. Consegui. Os caras estão pra lá. E agora? É, tá. Deixa pra comemorar depois que você é esvazada aí, né, mano? Pode ser? O vídeo já começa como? Ih, olha lá. Eles estão chegando. Nós temos que encontrar outro caminho. Outro. Oh, isso é fã. Você não pode voltar para sua dorme agora. Você é um fugitante de Blackwell. Crasse em meu lugar hoje. Você quer que eu vá para lá onde o Blackwell vive, então eu vou ser segura? Ok. Ok. No carro. Entra aí! Até mais, fãs! Max, você rock! Nós somos tão fãs incríveis! Sim, nós somos tão fãs! Nada a ver. Tenho certeza de que vai dar bosta depois. O nome do capítulo é Teoria do Caos. É óbvio que vai dar bosta. Quer ver? O que será que vai acontecer? Apesar de eu estar interagindo com o jogo e estar tomando as decisões, às vezes eu também me sinto um mero espectador, mano. Porque tem coisas que eu só posso simplesmente ver o que vai acontecer, tá ligado? Não posso tomar ação em tudo também. É meio estranho. Mas faz sentido também, né? Tipo, você tomou sua decisão, então agora arque com as consequências. Legal. Dirar selfie. Always remember this moment. Photo bomb. Photo hog. É um mundo diferente do que ontem do passado. Nós deixamos um março no Blackwell ontem. Como ele precisa de outra outra. Eu gostaria de fazer algo bom para minha escola em Arcadia Bay. Eu não posso até fazer minha foto para representar. Eu não quero ser rejeitado. Cada artista é rejeitado antes de eles são aceitados. Então você tem que entrar na foto. Mesmo que eu estou pimping a escola e a cidade que você quer torcer? Come on, eu não quero ver Arcadia Bay burn to the shore. Eu não quero dizer isso porque eu estou tentando de sair daqui desde... desde que você deixou, basicamente. Se eu puder encontrar Rachel e pagar Frank, eu ainda estou deixando para começar uma nova vida. Eu gostaria que nós pudéssemos só hangar à noite como nós usamos. também. Talvez nós pudéssemos sair. Eu tenho que voltar para Blackwell em breve. Oh, a garota de escola tem um teste hoje? Eu estou começando a sentir que ir para Blackwell todos os dias é um teste. Eu só tenho que voltar para minha escola regular de novo. eu tenho que voltar para chloro. Eu sei se souber que ela é free não se passear. Eu sei que ela é liberdinha. se não precisar, de às coisas ruins. E as vezes vocês estão se arrumando. Eu sei que ela está liberdinha e schedules are under the sun. Eu sei que ela é liberdade... A motivated não é imbedeça sigla e obrigada para estar ottando a conta para스. É bom, vale, mas eu quero ver que eu enfri que a manchmal da semana. Eu temos que��ga correntá. Eu não sei se você pode achar um vestido adequado na minha roupa de fashion. Seria engraçado. Seria engraçado. Seria engraçado. Desculpa, não é tão fácil. Oh, como eu sou? Só admitir que você já me matou e depois usou seu Rewind. Agora eu posso texar o Warren que você está salvando todo por ele. Mano, é uma decisão assim, mó nada a ver, cara. Tipo, do nada? Pra que isso? Eu até buguei. Eu até fiquei tipo, ué, por quê? Qual o sentido? Um pouquinho de tato, uns pincelos e nós vamos fazer um Thrasher de você ainda. Precisa para o Mosh Pit, Chaco Bra? Talvez não. Vá e dê oi para a Joyce. Precisa de almoço. Eu preciso... Eu tenho que... Uh, wake and wake first. Eu prometo não te dou. Vamos não rewind e descobrir, ok? Tá. Eu tenho que sair agora, é? É isso? Ou não? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Eu acho que você pode ter um contato agora, certo? Meu pai estava terrível de quando eu descobriu boys. Então... Você nunca me disse se você tinha um bom filho quando eu estava embora? Não sério. Eu sou muito bem, normalmente. Eu fui through uma boy toy fase. E outros outros. Eu não consigo ver com nenhum de vocês aqui. Porque você tem um bom olho. É por isso que eu estou feliz que Rachel veio para me rescue. Parece que você estava totalmente ameaçando a Rachel. Você também. Certo, sexy e sassy. Como eu, certo? Bem, não. Talvez a Rachel teria lutado contra nós dois. Você deseja. Então, novamente, talvez. Você é uma fotógrafa e ela queria ser uma modela. Ok. Interessante. Vamos abrir então, né? Meu Deus. Isso é muito maravilhoso. O que é isso? É a Kate? A Kate está mandando mensagem? Vamos ver o que ela falou aqui. Max, obrigado do fundo do meu coração por me ajudar no telhado. Você foi a única que me apoiou no colégio. A única que realmente se importou. Tenho que acreditar que você foi enviada para me dar esperanças. Você fez muito mais do que isso. Meu pai também está bastante agradecido. Você sempre estará em nossas orações. Amor e bênçãos, sua amiga Kate. Nossa, que legal, hein? Que legal. Ei, Kate. Ainda bem que você está bem. Visitarei você assim que puder. Prometo. Que bom que a Kate está bem. Ó, a mãe da Max mandou uma mensagem aqui, hein? É... Max, ligue para nós assim que puder. Estamos tão orgulhosos por você ter salvado aquela garota. E queremos saber como você está. Então entre em contato. Amamos você. Foi mal, mãe. Ligarei em alguns minutos. Eu juro. Obrigada por me deixar ouvir a nossa heroína da Blackwell. Sinto falta da sua voz. Estamos tão orgulhosos agora. Avise se quiser ficar alguns dias com a gente, tá bom? Amamos você, Maxine. É, legal. E o nosso pai falou alguma coisa? Não, não falou nada. Que pai cuzão, hein? A gente salvou a vida de uma aluna na escola. A mãe elogia, o pai não fala nada. Mas beleza. Eu não sei porque eu estou aqui de curioso, mas, né? Vou até tirar uma foto. Beleza. O que é que tem aqui? Você sabe, eu ainda não passei por um pincel meu cabelo azul ainda. Talvez seja o tempo. É mesmo? Então pinta aí, velho. Chloe's had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Tá bom? I better not go in there. David might be in bed. Ew. Descer as escadas. É a mãe da Chloe, né? É. Aqui não dá pra ir. Essa pode ser a única vez em que essas pessoas estão certo. Tá. Oi, bom dia. Boa tarde, Joyce. Rachel! Ah! Eu quero dizer, Max! Quem você me assustou? Você adorou essas roupas bem. Obrigado por Deus que você não é uma hellrazer como ela ou Chloe. Agora me diga exatamente o que você quer comer. Sei lá. Tanto faz. Ovos e bacon por toda a parte. Lembra quando vocês dormiam até que eu te pedissem WAKE WAKE! Ovos e bacon. Totalmente. Nós acordamos muito rápido. Então essa vez você pode me ajudar com os ingredientes. Eu preciso que você me pegasse os ovos e o bacon. Eu posso lidar com os ovos e bacon. Tem ovos aqui. E onde tem bacon na geladeira. Eu deveria evoluir e tornar vegana, mas... Ah, bacon. Aqui, ó. Obrigada. Depois de todos esses anos e tudo que aconteceu, é ótimo ver você e Chloe de novo. Ela não teve um bom amigo desde que você ou Rachel. Esas roupas me lembram muito de ela. É uma garota bonita. Eu só espero que ela mora em L.A. Eu gostaria de pensar também, Joyce, mas... Nós estamos na mesma parte, Max. Eu espero que Rachel vai aparecer ou enviar uma mensagem para Chloe de Hollywood. Ou... Qualquer que ela está. Tem alguma razão que Rachel pode ficar mal com Chloe e ir embora sem ela? Chloe poderia se assustar todos os que ela. Eles estavam quase se juntaram na cabeça. Me lembram de você e Chloe. Eu acho que Rachel não estava tão focado como você. Eu sou focado? Desde quando? Talvez isso é por que Chloe gosta de Rachel tanto. Muito obrigado. Max Caulfield. Você é realmente orgulhosa de Rachel? O que? Não, não. Eu sei que eu estava mal quando eu saí. Eu estou feliz que Chloe encontrou um amigo melhor. Não, apenas um amigo diferente. A última vez que eu vi você e Chloe em suas roupas piratas, eu sabia que ela nunca encontraria um amigo melhor. E quando você pegou a roupa para aquele joint, você provou. Obrigado. Mas parece que Chloe e eu foram piratas mil anos atrás. E isso me fazia, o que? Um anos de idade? Você é apenas 18, Max. Oh, você. Se eu puder voltar. Não é tudo isso, Joyce. Certo. Voila! Um breakfast fit para nós, queens. E um rei. Vá sentar na mesa. Vá sentar. Conversa legal até. Gostei. Dá para mim sentar, né. Dá para ver? Oh, mano. Eu não quero ser famosa por isso. Hum... É, né, então. Tá acontecendo várias coisas bizarras aí no clima. Tem uma tempestade se formando. Pois é, né? Muito obrigada, Joyce. Eu nunca vou deixar essa mesa. Boa, você pode limpar. Ai, ai. Ok, come aí, vai. Comeu? Nossa, você deu três garfadas, já comeu tudo? Que isso? Nossa. Tá, eu posso levantar ou não? Ou eu tenho que ficar aqui? Como que eu faço? Você tem seu próprio estilo legal. Wow, senhor. Eu me lembro totalmente do dia. Eu estou feliz. William tomou essa foto com a câmera instantânea. Oh, foi a última foto que ele tomou. Ele tinha seu carro fora depois disso. Eu sei, Joyce. Eu me desculpe. Eu não me mostrei. Eu não me mostrei isso para ser mais verdade. Na verdade, eu quero que você tenha isso. Isso foi quando minha filha foi tão cheia de vida e luz. Ela foi esperada, positiva. E tudo que ela não é hoje. E essa foi a última vez que eu vi Chloe realmente feliz. Did você guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. É muito tarde para começar a pegar a fight. Pede instead. Eu vou ficar com a guarda. E aí você vai ficar com a garagem. Agora, não se espere ou eu sei que você está falando sobre mim. Stop sendo tão nosy, mãe. Gente, eu não posso fazer nada aqui sem todos os que estão em minha filha. Não ninguém pode até brincar com você, Chloe. Você vai de cima do que isso. Excuse-me. Eu tenho que usar o bairro. Claro. Desculpe e pegue quando você deveria me apoiar. Agora, quem está paranoidado? Juste escuta para você. Ninguém mais faz. Eu tenho que ir para o computador David. Ele tem que estar escondendo. É, mas aqui tem senha, né? Porque eu me lembro da última vez que a gente entrou aqui tinha senha. Você deveria ter que usar o password. Como é o Stepdouche? Prova de novo. É óbvio que você precisa de pistas. E agora? Naturalmente, David iria comprar um padlock militar militar militar. Eu até posso ver a combinação. Isso pode ser um password útil. 7171? É isso mesmo? É. Eu poderia tentar isso daqui? Ah, deixa eu ver. Magic 8-Ball diz não. Tá. Ahn... Talvez eu pudesse tentar o Stepdouche para o password. Deixa eu ver. Aqui dá pra ler. Ahn... E aqui parece, ó... 18. Tá. Eu consigo usar isso? Ahn... Não, pera. Família. Não. Não. Não tem jeito, Max. Você totalmente frouxe o laptop. É sim, foi só voltar. Rewind. Dá pra voltar mais, né? Aí. Que aí eu posso procurar mais pistas. E eu não travei o... Eu ia falar o helicóptero, essa ideia. Eu não travei o... O computador. E aqui? Aqui vai ter ferramenta, não é? Talvez esse número de ID possa funcionar. Caramba, tem que ser esse númerozão todo? Eu posso procurar o número de licenças para o password. Vamos ver. Ah, maldita. Caramba, maldita. Também não é. Vamos ter que voltar de novo aqui, véi. Aí. Parece que o David já leu isso muito. O que ele aprendeu? Deixa eu ver isso aqui. Cara, eu não consigo imaginar o David conduzindo a Joyce com isso no carro. Obviamente, os pais de David cuidam sobre ele. Esse date pode ser um bom passaporte. Ok. Será que é? Vamos tentar. Seria no pessoal, não é? Não. Família? Vamos tentar. Também não é. Isso. Tá difícil arrumar essa senha aí, hein? Viseira. Tem alguma coisa aqui? Joyce might as well have wrote, let's get married. That might be useful password. Vamos testar para ver se é. 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 Max, o hacker, se derrota de novo. Uou. Spoiler alert. Rachel definitivamente se conectou com o Frank. Mas por que o David importa? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Será que é porque o cara é... Né? O cara... O cara... Ele estava vigiando a Kate. Nossa, ele está investigando até a gente, mano. Olha isso. Sabe até nossos horários escolares. Que loucura. Mas só... Só vai ter isso de informação? Pelo visto é, né? Nada demais. É só uma coisa mais para fazer ela triste. E triste. Mas tipo assim, não tinha que travar o... O laptop? Spoiler alert. A Rachel definitivamente se conectou com o Frank. Mas por que o David importa? Já sei. Vou voltar. Como se eu não tivesse usado. É isso? Isso. Isso. Tem que ser esperto, né? Que eu desbloqueei. Se eu deixar ele desbloqueado, o cara vai saber que alguém mexeu. Uma bolsa? O que que é isso? Para um verdadeiro herói. Companhia de vigilância. Ah, tá. Deve ser daí que ele arrumou... As câmeras, né? Até o David Madsen pode ser um anjo para alguém mais. Agora o carro está pronto para rodar. Isso é um melhor hobby para o David do que a avaliação. O David está fazendo o seu cabelo desde 2001. É. Tá. Tem mais nada aqui que a gente possa... Investigar? Como assim? Ligar. Tá, desligar. Só para acender a luz. É, eu acho que não tem mais nada, né? Que a gente possa investigar, na verdade. Eu vou sair e sair com a informação. E aí, Chloe? Quer ver? Você já está? Eu preciso tomar um desligado depois de escrever um reportes de vandalismo ontem. O que aconteceu? Algumas pequenas de merda-ass punks se derrotou no pão. Isso é o que acontece em esses colégios de bambuco. Os alunos de alunos de alunos de alunos de alunos de alunos de alunos. Você sabe por certeza que os alunos de alunos de alunos de alunos? Quem mais vai fazer isso? E eu vou destruir eles. Imagina você estaria aqui. Isso é sua rachael amber halloween costume? Você conhece mais sobre ela do que eu. Não, você e Chloe acha que você conhece mais do que qualquer pessoa. Como todos os adolescentes. Deixem Max alone, David. Não pare de atingir os alunos. Ele atingir eles com caméras de surveillance, para que ele possa espiar em todo mundo. Como ele espia em todos nós aqui. Não comece, Chloe. Não agora. Sim, eu sempre comecei, certo? Você é totalmente paranoia, David. Não agora, Chloe. Você me chamava de perfeita por ser tirado de Blackwell. Então quem é o perfeita agora, David? Quem você não acusou ou amarrou? Entre suas investigações entre Rachel e Kate, o que você fez além de entrar em problemas? Você é um perfeita, David. Eu vi que você atingir a Kate Marsh quando ela estava indo para o inferno. Você poderia ter totalmente ajudado ela. Todo mundo em Blackwell é um suspeito para você, além do Nathan Prescott. É por isso que os alunos e a faculdade não gostam de você. Você até me atingiu. Eu respeito o seu serviço, mas você não respeita ninguém. Você estava smoking pot na sala de chloé. Isso é legal. Então é espia-se em pessoas em sua família e em sua trabalho. Por que você tem fotos de Kate Marsh e Rachel Amber em sua filha? O que? Isso é verdade, Max? Sim, David. Por que você tem esses filhos? Eu acho isso muito estranho. Eu não tenho que tomar esse tipo de interrogação. Não por você, Punks. Talvez você deve se calma. Uh-oh. Você está me atingindo agora, né? Claro. As mulheres sempre se juntam. Então, por que você? David! Você melhor ir para um hotel até que nós achamos isso. Você não pode me tirar de minha própria casa. casa. É minha casa. É minha casa, David. Para pagar e em meu nome. Você conhece a lei, certo? Eu... Eu pensava que eu sabia muitas coisas. Como quando eu estava fora de fora. Estava bem. Que bom dia! Khloe, por uma vez. Por favor, escute. Espero que Joyce não me feche por me despedir ao David. Nossa, velho Que reviravolta foi essa Verdadeiro casos de família Aqui Mas eu sabia que ia rolar isso O cara chegou bem na hora, mano Eu decidi apoiar A Chloe E cara, sem o menor remorso Não preciso nem fazer rewind aqui Pra poder ver o que daria se eu apoiasse o David Mano, ele tá escondendo alguma coisa E tipo, concorda comigo, galera? Se você que tá vendo o vídeo Se não fosse nada demais Por que ele teria tanto a esconder, tá ligado? Pois é Tem caroço nesse angu E a gente vai descobrir Mas a gente vai descobrir no próximo episódio, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera A gente vai descobrir o que vai fazer depois Como que a gente vai proceder Nessa investigação toda aqui no jogo Deixa o like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal se você tá chegando agora não inscrito Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo Beleza? E tem outras séries aqui no canal também Caso você queira aproveitar Tem outros jogos Que eu joguei do início até o fim Acredito que Muitos de vocês vão aproveitar E agora é a vez do Life is Strange Que tá, mano Sensacional, velho Tô gostando demais É isso O Panda vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Próximo episódio Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?